Bom, você já sabe que a relação das lojas que anunciaram no programa Shop Tour do sábado de manhã agora sai no Jornal da Tarde de hoje. Sabia? Claro que você sabia. Então faz o seguinte, assim que acabar o programa, você sai correndo e vai até a banca de jornal mais próxima e compra o seu Jornal da Tarde. Ou então você pode assinar o Jornal da Tarde e receber ele diariamente na sua casinha, na maior paz. E além disso, além da coluna Shop Tour, além das notícias, esses aí, ó, tá achando? Não, não é essa daqui não, é essa daqui. Você ganha chave da CIDADE, dá desconto em restaurantes, em teatro, em lojas, em um monte de coisa que você imagina. Pra assinar é fácil, 858-9000, 858-9000, assine o seu Jornal da Tarde.